Fala rapaziada, hoje estou com ele aqui, DJ Juninho Portugal, Deja Vu, velho, pra mim é uma satisfação muito grande estar aqui te entrevistando porque eu ali em 2010, 11, 12, ouvi demais a banda Deja Vu, naquela época eu era fã, até hoje eu continuo sendo e poder estar te entrevistando aqui, velho, é algo surreal e impressionante, velho Não, pra mim é uma surpresa você que é conterrâneo, o conterrâneo lá da Bahia, né, do extremo sul da Bahia tá pertinho de mim lá, que eu sou de Jacobina, e cada vez mais eu vejo a ascensão sua aí na internet sempre com grandes nomes aí da música e pra mim também é uma honra poder, né, bater um papo aqui contigo Obrigado, eu acho que a gente, eu mesmo não tenho assim a dimensão, velho, que tipo, você acostuma a acompanhar o nosso trabalho mas obrigado mesmo, mas fala um pouco do teu trabalho atual, como é que tá acontecendo e muitas pessoas que te acompanharam na época da Deja Vu, deixaram algumas pessoas pros jovens hoje em dia que não acompanharam o auge da banda Deja Vu, fala um pouco da tua saída até os dias atuais, como é o nome do teu projeto É então, hoje, graças a Deus, com agenda lotada, né, de show a gente tá sempre fazendo turnês em vários estados aí do Brasil, né esse Brasilzão grande de, meu Deus aí, que nossa, pra você rodar isso tudo, né e assim, desde já, de quando eu botei o pé na estrada, assim, de uma vez por todas DJ Juninho Portugal, trazendo toda a essência que eu criei na Deja Vu uma continuidade desse projeto, inclusive eu tenho músicas novas, não lançadas oficialmente que logo mais a gente vai tá lançando e eu quero poder tá, podendo tá lançando contigo Que interessante, velho, o que a galera pode esperar dessas músicas duas que vai vir vai ser no forró, no arroço, no tecnobrego, o que vai ser mesmo, hein Na verdade, o tecno é uma essência legal e o eletrônico em si, né, o eletrônico é é uma base que chama a atenção, embora desde a época que eu trouxe isso de Portugal já foi mais ou menos uma leitura de um ritmo popular que tivesse células do ritmo é, é, células eletrônicas e foi isso que aconteceu, né, essa mistura é, que foi o Deja Vu e hoje é uma continuidade, né e a gente continua fazendo essa galera dançar, fazendo a galera feliz, né Na verdade, o Deja Vu era uma mistura de que, velho, tecnobrega com a rocha, com o forró O que é que era o ritmo do Deja Vu em si mesmo, assim, pra você? Que você foi o cara, assim, a cabeça da bola na época? É, então, é, muita gente tem vários, é, várias maneiras de analisar, né mas, assim, se você pegar um pouco do Calypso, né se você pegar um pouco do tecno mesmo, né o técnico, o tecno da música eletrônica e se você pegar uma mistura dos anos 60 inclusive eu tenho algumas coisas que eu tô trazendo também na batida que foi a fonte de inspiração pra poder trazer e na roupagem de forró, que eu precisava transformar isso em um beat popular, um beat mais, é, que fosse regional, né então, essa mistura que a gente chama de tecno, tecno Interessante, interessante Outra coisa muito boa, velho, que eu venho acompanhando é que não tem como falar de DJ Juninho Portugal e não falar da banda Deja Vu acho que é uma coisa, é, tá ligada a outra e a galera que viveu aquela época, ninguém vai esquecer é que as músicas começaram a viralizar novamente no TikTok, velho que loucura isso, né, como é que você se sente vendo as músicas depois de praticamente mais de 10 anos voltar a viralizar é, rapaz, é, eu, na verdade eu fico feliz com tudo isso que tá acontecendo de novo, né porque a gente poder chegar e tocar novamente esse repertório e as pessoas que têm essa experiência de vir no show do DJ Juninho Portugal e reviver toda essa história novamente eu fico muito feliz do pessoal estar curtindo, né você acha que hoje, nos dias atuais tá tendo uma carência de novas músicas é, diga-se, de passagem de qualidade por isso as pessoas voltaram a ouvir as músicas que fizeram sucesso antigamente ou seja, o que é que... tem uma explicação sua, assim, que você vê no seu ponto de vista, velho? é, na verdade, assim hoje a gente tem uma variedade, uma gama muito grande de produtos de artistas que estão no mercado e praticamente todo dia tem um lançamento diferente, né então, o que acontece é que as pessoas elas têm essa tendência natural de se identificar com momentos que viveram no passado aí a gente volta a falar da palavra déjà vu, né então isso acontece não só, né com as músicas que foram executadas com a déjà vu até mesmo, é, músicas sertanejas músicas de forró você vê aí o forró das antigas, né é, é com força, na verdade nunca teve um movimento fraco mas, assim voltando, assim, com a ascensão de aceitação popular cada vez mais, né é, é cada vez maior, né no mercado interessante e pra nós finalizar eu sei que você tá prestes a fazer um show que vai ser uma entrevista rápida porque vai ter uma entrevista completa com o Dia Juninho é, uma coisa que eu queria te perguntar é que quando a banda déjà vu ela surgiu, foi o auge ali um bordão, galera assim, banda déjà vu DJ Juninho Portugal e seu nome nessa época, velho foi trabalhado demais e isso, eu acho que hoje te ajudou bastante pras pessoas te conhecerem é, quando a banda déjà vu surgiu já foi algo assim pensado em colocar o teu nome no bordão? é, na verdade a ideia do junto DJ Juninho Portugal é justamente por trazer esse som, né esse som e coisas e recursos que anteriormente era muito prático se usar em estúdio e e a ideia foi trazer isso pro palco, entendeu né então, assim hoje já não é tão novidade que assim, a partir do tempo que vai passando as pessoas a nossa classe musical mesmo elas vão cada vez mais inovando em relação a ritmo em relação a recursos a tecnologia e tudo isso faz parte, né mas naquela época foi uma novidade né interessante e fala aí dos próximos projetos que estão por vir agora de lançamento nessas próximas semanas aí pras pessoas que estão assistindo já esperava é, a gente sempre tá divulgando né a nossa agenda de show né no Instagram desde o Ninho Portugal e assim como eu te falei algumas músicas novas ainda não oficialmente lançadas, né e que brevemente a gente vai tá lançando aí pra toda a galera e seguindo né seguindo essa mesma vertente, né do que o povo gosta de ouvir então é isso rapaziada foi mais uma entrevista aí com o Juninho uma entrevista rápida vai ter entrevista completa pra vocês e gratidão a todo mundo que assistiu até aqui e vou deixar o Instagram de Juninho aqui na descrição pra vocês irem lá e seguirem tamo junto meu conterrâneo valeu